Todo final de ano é assim, as oficinas ficam cheias de carros. Até para viajar, o brasileiro deixa para fazer a revisão do seu veículo na semana da viagem marcada. O importante mesmo é que as pessoas estão se preocupando em fazer a manutenção. Esse serviço ajuda a diminuir o número de acidentes nas estradas. Revisão é sempre bom fazer. Nós costumamos, a oficina Ecos de um modo geral, sempre leva o conhecimento dos clientes a entender melhor que uma revisão é o necessário, é o de menos custo possível. Você faz uma revisão, você previne que algumas peças a serem estragadas, elas estragam outras peças. E com a revisão, você além de ter uma segurança maior com o veículo, o veículo não te dá problema, você tem a segurança de não estragar peças que poderiam durar muito mais tempo. Alexandre sabe que a revisão é fundamental, afinal, ter um carro não significa só andar e abastecer sempre que necessário. Requer alguns cuidados, uma atenção maior. Eu acho que é fundamental. Por quê? Você vai colocar a família dentro do carro, ir para a estrada, principalmente nessa época que tem tanta coisa e tanta gente na estrada, é muito importante. Por isso, a manutenção é fundamental. A tecnologia tem sido fundamental para um serviço mais ágil e eficiente nas oficinas. Este scanner, por exemplo, pode ser conectado em qualquer carro. Ele avisa quais defeitos foram detectados e, à medida que o mecânico vai realizando os reparos, as falhas mostradas desaparecem. É um diagnóstico interessante e um auxílio ou ferramenta a mais para encontrar os problemas nos veículos. Quando o cliente faz as revisões periódicas, nós fazemos uma revisão básica. Essa revisão básica seria os pontos básicos para que o veículo possa fazer uma viagem. Freio, suspensão, estão examinados em parte de correias, luzes, óleo das caixas, pneus, alinhamento e balanceamento. Com isso, o freguês está praticamente prevenido para sair de uma estrada. O ideal seria fazer uma revisão, a outra que nós chamamos de uma revisão completa. Essa revisão faz um exame total do veículo, parte eletrônica, correia dentada, suspensão completa, freio completo, troca-se óleo das partes vencidas. Aí sim, uma revisão que dura mais ou menos em torno de dois a três dias. A manutenção preventiva pode poupar tempo e dinheiro para não acontecer do carro te deixar na mão, como no caso da Fabiana. Eu acho fundamental, né? Você pegar a estrada, revisar os pneus, fazer um check-up certinho para você sair mais tranquilo, né? Ainda mais a gente que tem filho, sair com segurança na estrada é bem mais fácil que você ficar na mão. Igual eu estou agora, né? Fiquei, não fiz revisão, estou na mão. Isso mesmo. Ainda bem que você não foi viajar ainda. Não, e ainda não. A sorte que eu estou aqui dentro de Posto de Caldo, o pessoal que vem aqui na hora aqui já vai me servir. Você, pertinho de casa, você acha, mas longe, fora de casa é mais difícil, né? Então eu acho muito bom você revisar assim certinho, fazer tudo certinho, pneu, tudo. Porque depois que acontecer alguma coisa, longe de casa, já era, né?